Isso, vamos lá para o lado, de novo, de novo, joelho para cima, joelho para cima. Isso, 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 isso. Pula com o quadril, pula com o quadril, não deixa ele te acompanhar. Não deixa ele te acompanhar, faz de novo, faz de novo. Isso, não deixa ele te acompanhar, não deixa ele te acompanhar. Foi jogando guideio. Isso, está jogando ao quadril de uma. data saiu uma f竜 Platz. e fiel empolgado também ao goledon. Des loosely do colégão, o Thiago e o Fabio e o Saunders. O braço esquerdo, segura o braço dele, Vivo. Continua com o braço direito, atrás da pera dele, com o braço esquerdo, agora segura a mão dele agora aí. Não deixa tirar a espalha, não deixa ele te capotar. Joga as peras pra trás, joga as peras pra trás. Levanta, levanta, Vivo, levanta, fica em pé. Fica em pé. Vou ver se o pé de novo. Vamos, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Calma, calma! Reg ülva do Igris dasaio, Batx30d. Ele vai ficar em pé, respira, pega o seu tempo, isso, joelho no meio aí, bota o joelho no curto aí, normal, bora, seta, bota o joelho no chão, tenta sair com o joelho aí, bota o joelho agora, se tu puder aí se ele vai querer encaixar o vinho lá arriba, é hora que vai passar, isso, isso, isso. Algo do joelho, por favor, vem para o pricestat. Boca da calça, tia. Boca da calça, hein. Vini, é o seguinte agora, ó. Esquece essa pegada dos braços dele. Esquece, trabalha essa pegada da mão dele aí, ó. Põe o peso. Vai no braço dele. Esquece essa pegada da mão direita. Fica em pé, gente, pra ele não te raspar. Bota o pé no chão. Firma o pé no chão. Firma o pé direito no chão. Agora trabalha a pegada aí. Bota a mão em cima da mão do dedo dele, tia. Não, não. Isso. Esquece a pegada do braço dele. Esquece a pegada do braço dele. Fica em pé, Vini. Fica em pé, Vini. Isso. Isso. Vai com as costas dele agora. Estiga a perna dele. Estiga a perna dele pro outro lado. Vai, vai, vai. Põe a perna dele pro outro lado. Põe a perna dele pro outro lado. Isso. Vai. Segura a perna da calça dele, Vini. Segura aí. Isso. Isso. Aí mesmo. Joga a perna dele pro lado. Põe a perna dele pro outro lado. É isso aí, vini. Põe a perna dele pro outro lado. E a perna dele pro outro lado. É isso aí, vini. É isso aí, vini. Agora! Abre o joelho! Abre o joelho! Vai! Vai! Não para! Porra! Porra! Não para! Vai! 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 Não para! Joga a perna dele pro lado! Entra com o joelho, porra! Entra com o joelho, filho! Entra com o joelho! Entra com o joelho no meio da perna dele, filho! Vai! Isso! Agora! Fica em pé, vinho! Tenta ficar em pé! Teu joelho já saiu, filho! Vai! Senta, opa! Senta, opa! Agora vai para as costas! Vai! Pega as costas dele! Pega as costas dele! Fica em cima! Fica em cima! Não senta! Não senta! Vai para as costas, Vini! Segura a boca da calça dele! Puxa ele para você agora! Isso, moleque! Vai! Vai! Vai, vinho! Vai, vinho! Abe joelho! Abe joelho! Abe joelho! OSE Dav ... Chuta a perna dele, chuta a perna. Esse joelho eu vou ficar pra fora. Pourra a perna dele pra baixo dele. Pourra a perna dele pra baixo. o 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 Vamos lá, vamos lá. Nun treco, vamos lá. Ele está 13, olha. Ah, tisca. Isso, 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 isso. Vai trabalhando a pôr. Faz dois pontos agora. Se tu passar, tu ganha. Se tu tirar essa pedra, tu ganha. É a sweep, sweep! Sweep, moça! Se tu esticar a pedra pra trás... ...e não te rai, irmão. Eu juro que era minha mãe, tu pai. Só lendo, é. O outro, é. O outro, é. ...